salve galera ligado no canal começa mais um vídeo vídeo tão rápido rapaziada da aquele jeito pra quem não tinha visto o varandão foi isso pra quem não tinha visto o varandão depois da reforma se liga o espaço agora é esse essa parte aqui e essa daqui fizeram com o ponto ali diminui o espaço dos graus mas pelo menos não acabou é o que a gente tem um espaço bom pra treinar a zerinho tá ligado tô conseguindo mais ou menos tirar mais ou menos tirar esse pé do chão parece o cara caiu aqui escorregou na água é foda na água e coroa tava ainda ali mas graça ali aí pra você que é novo chega agora no canal tá me conhecendo agora eu sou lembro mais motovlog de fortaleza deixa o like no vídeo para fortalecer para não esquecer se inscreve no canal se não for inscrito e vamos continuar comigo nesse treino de grau do migrão no varandão a volta do varandão do grau é hoje todo mundo tá voltando mas ninguém mais treinava aqui depois começar a fazer a reforma da copontas e todo mundo tá voltando tem muita gente nova aqui também que tá começando a primeira da grau tem um parceiro aqui da pop tem um cara ali da bróis também que eu não lembro o nome vai brau filmar aqui tá parando na roda viado tá parando na roda o que eu mais quero no momento é tirar esse pé do chão a roda tá parando pisa na pinça tá parando na roda assim que tu sobe e se você quer trabalhar com aplicativo na uber e tem atividade remunerada na carteira meu código vai tá aí na descrição do vídeo para você fazer o cadastro quando você completar 30 entregas eu vou ganhar um prêmio a gente vai dividir esse prêmio beleza eu mando pra você meia meia metade para mim e metade para você a volta do varandão é isso aqui o treino é cansativo tem muito disso puxou freio tá ligado mas faz parte se você não treinar você não aprende uma vez o cara comentou no meu vídeo que eu falei que tem que treinar para dar a grau o cara falou piada treinar para fazer isso treinar para empinar o pneu da moto lógico seu retardado que tem que treinar como é que você vai aprender ninguém sai puxando que nem um louco não retardado tem que treinar ninguém vê isso aqui como um esporte tá ligado é foda mas só quem pratica sabe o gosto que é adrenalina que é o prazer que é quando você tá tentando muitas vezes zerar matar na embreagem as pá quando você tá aprendendo só você sabe o prazer que é olha a fez em 2019 no grau será que o américo vai desenrolar vamos ver se der certo eu pego essa fez também para dar umas puxadas só para ver como é eu tava conversando com ele ontem o dono da fez e ele falou para mim que desativou o abs aí tá tranquilo para mandar grau o foda é a placa que ela não tá com eliminador de rabeta vai puxar nela o foda é a placa lá embaixo o bom que ele desativou o cbs né o abs quer dizer desativou ele falou para mim ele vai mandar uma ele tá esperando chegar só o eliminador de rabeta que ele comprou é tinha 150 vermelho levantava já era eu vou só dar uma volta vai empinar não calma aí o eita peguei a chave da fez em 2019 vamos dar uma volta sentir um pouco da moto e ver se dá para puxar no grau é bem diferente da bróis um pouco mais pesada que está gravando tá gravando mas o frio dela é bom ele já ativou o abs dela que ele dá grau vamos com calma vou tentar o banco dela é bem cavado ficou bem apoiado na moto não escorrega no banco eita freio é bom viu freio dela é bom o toquinho já volta Melhor ir para ali É areia Na areia se deitar muito ela derrapa 3 caiu já Mas foi só derrapada Na areia Na água A galera só derrapou Estou com medo de deixar ela vir muito Aí rapaziada, peguei a Pfizer Mas não deu para desenrolar no grau Com ela aqui no varandão Tem muita areia O pneu traseiro ficou derrapando E eu fiquei com medo de jogar ela para o grau Vamos de bróia mesmo Que a gente já conhece Conhece o freio, aceleração Conhece tudo da bróia já E vamos continuar no zerinho Que o treino não para Agora Perdo o controle total Quando tiro o pé do chão Tá foda Aí galera já está com o tempo que eu estou treinando Estou cansadão já A galera está indo embora Cheguei muito tarde aqui E vai ficar até melhor Para tentar pegar na reta E entrar para o zerinho Que nem eu estava falando para vocês Que eu não estava treinando assim Porque estava muito lotado Eu estava tentando zerar parado mesmo Se liga Vamos tentar entrar Minha moto está um pouco ruim Vamos tentar entrar Eu deito muito a moto E se eu deitar muito O perigo é derrapar na lama Tem uma água ali Tem muita areia Mas vamos tentar Se liga mais uma vez Vou entrar Ela não vai O jogo é o corpo Mas eu ainda não peguei O lance do corpo Para ela entrar É a jogada de corpo Matou E jogada de corpo Agora foi Não entrou para o zerinho Mas fez a curva É o lance É ficar na curva Mais para frente Eu tento zerinho Eu tenho que entender Que as coisas não é da noite para o dia Tem que ter bastante treino Beleza Vou ficar aqui treinando O vídeo já deve estar um pouco longo Salve para o geral Aqui do Varandão A galera que está voltando a treinar Beleza Deixa o like Se inscreve no canal Leandro Marcio Motovlog Direito de Fortaleza Tamo junto Valeu Fui 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 Obrigado.